O Xó se viu de Iemanjá Divindade do Tlã de Ogum É Iboa-Lama em Lé Que o chão levou pro rio E nasceu o Lomé-dé Sua natureza é a lua Na lua o Xó se é o Dé O Dé, o Dé Rei de Queto, Caboclo do Mato O Dé, o Dé O Dé, o Dé Rei de Queto, Caboclo do Mato O Dé, o Dé Quinta-feira, seu Lossé A Xó, Xó, Verão, Preto, Camarão O Amendoim Azul e Verde, suas cores Calça branca arrendada Saia por fim, feitada Saia por fim, feitada Loja e coraça prateada Na mamofa E o querer Rock é aroa, xó se Rock é o quê? Na churima e árvore sagrada Rock é aroa, xó se Na Bahia, São Jorge, Rio e São Sebastião A Xó se é quem manda Nas bandas do meu coração Na Bahia, São Jorge, Rio e São Sebastião A Xó se é quem manda Nas bandas do meu coração Quinta-feira, seu Céu A Xó, Xó se é quem manda O Camarão Amendoim Azul e Verde, suas cores Calça branca arrendada Saia por fim, feitada Loja e coraça prateada Na mamofa E o querer Rock é aroa, xó se Rock é o quê? A jurima e árvore sagrada Rock é aroa, xó Rock é o quê? Na Bahia, São Jorge, Rio e São Sebastião O chão se é quem manda Nas bandas do meu coração Na Bahia, São Jorge, Rio e São Sebastião O chão se é quem manda Nas bandas do meu coração Oxó, se é quem manda, lavando o meu coração Oxó, se é quem manda, lavando o meu coração Oxó, se é quem manda, lavando o meu coração